Tem que você gosta muito Cê é louco, o DJ é o meio original Fonte a escura É o impacto do meu saco Batendo na tua bunda Tem que você gosta muito Tem que você gosta muito É o impacto do meu saco Batendo na tua bunda Vem cá bunda no meu peru Vem cá chota no meu peru Se revelar sua safada Se revelar sua safada Vem cá bunda no meu peru Vem cá chota no meu peru Se revelar sua safada Que hoje tô tomando o cu Vai relaxotando meu peru Vem cá chota no meu peru Se revelar sua safada Que hoje tô tomando o cu De chavo do verde E bola uma vela De chavo do verde E bola uma vela Na onda da maconha O lema é pão na xereca Na onda da maconha É de li Foi pão na tcheca Na onda da maconha É pão na xereca Na onda da maconha É de li Foi pão na tcheca De chavo do verde E bola uma vela De chavo do verde E bola uma vela Na onda da maconha O lema é pão na xereca Na onda da maconha É de li Foi pão na tcheca Na onda da maconha É luz É pão na xereca Na onda da maconha É de li Foi pão na tcheca O lema é pão na tcheca